Procedente, esse foi o julgamento do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso ao processo de representação externa envolvendo a Prefeitura de Sinop. Isso porque, segundo o relator do processo, o conselheiro Luiz Carlos Pereira, foram identificadas especificações excessivas no edital do pregão eletrônico nº 52 de 2019 que tinha como objeto o registro de preço para a futura e eventual aquisição de 100 unidades de plataforma digital interativa multidisciplinar touchscreen pelo valor previsto de R$ 1.450.000. Mas o conselheiro relator votou pela expedição de recomendação à atual gestão deixando de aplicar multa aos responsáveis, uma vez que a licitação sob análise foi revogada pela Prefeitura de Sinop. No presente caso, porém, a Prefeitura reconheceu a falha e revogou o certame um dia após a propositura da representação. Dentro desse cenário e finalizada a instrução dessa representação, entendo o suficiente a expedição de recomendação à gestão da Prefeitura de Sinop para que Doravante se abstenha de incluir nos editais especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que direcione a compra de bens a determinada marca, fazendo uso, sempre que possível, do catálogo de materiais e serviços elaborado pelo TCMT, com vistas à padronização das aquisições. Já as representações de natureza interna ligadas à Secretaria de Gestão de Cuiabá e à Prefeitura de Várzea Grande, ambas sob a relatoria do conselheiro Isaías Lopes da Cunha, foram julgadas parcialmente procedentes. No caso da pasta de Cuiabá, foi determinada a aplicação de multa de seis UPFs a dois membros da Comissão Permanente de Licitação, em razão da irregularidade relativa às exigências de qualificação econômico-financeira de licitantes na condução de um processo licitatório de 2015. Além das multas, foram feitas determinações à atual gestão da pasta. Em relação ao descumprimento das exigências legais quanto à qualificação econômica-financeira, compulsando os autos, verifiquei que a documentação apresentada pela empresa Material Forte Incorporadora Limitada apresentava inconsistência e, mesmo assim, ela foi habilitada e logrou-se vencedora da licitação, razão pela qual mantém o apontamento com a aplicação de multa e determinações legais. Já o processo envolvendo a Prefeitura de Várzea Grande tinha a finalidade de apurar supostas irregularidades na execução de um contrato emergencial de 2015, cujo objeto consistia na prestação de serviços de locação de software para o fornecimento da licença de uso e manutenção de sistema web ou desktop. Nesse caso, segundo o conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha, foi identificado no processo que os gestores de Várzea Grande não permaneceram inertes e adotaram medidas proativas visando solucionar os problemas identificados, comprovando, por exemplo, a prestação dos serviços pela contratada à época por meio de notas fiscais e atestos, além de regularizar a situação com a contratação de uma nova empresa através de um pregão eletrônico. Recursos de agravo requeridos por servidores da antiga Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, atual Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, também foram apreciados pelos conselheiros e extintos, sem julgamento do mérito, já que houve a revogação da decisão singular contra a qual esses pedidos foram interpostos. Mas o conselheiro relator João Batista Camargo votou pela conversão do processo de representação interna em tomada de contas ordinária, para apurar em detalhes o que motivou a alteração no valor originário de um contrato de 2013 firmado pela pasta, cujo montante chegou a quase R$ 15,7 milhões em 2018. Penso que os valores apontados como sobrepreço podem ter sido pagos de forma superfaturada, o que ensejaria possível restituição de valores ao erário. Dessa forma, entendo necessária a realização de instrução mais ampla e atualizada que será proporcionada pela conversão da presente representação de natureza interna em tomada de contas ordinária, o qual, sem dúvida alguma, propiciará aos interessados uma defesa muito mais abrangente quanto aos fatos em questão. Além do devido a apuração do efetivo valor do suposto prejuízo ao erário e dos respeitados responsáveis.